Bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui é 100% e 1000 por hora Então pessoal, resolvi gravar esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês uma situação que me aconteceu aqui com a Com a minha serra circular aqui de mesa, né? Aí me aconteceu um fato aqui Aí eu tive que quebrar a cabeça pra poder resolver, né? Então resolvi fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês Essa situação que me aconteceu Se acaso acontecer também com vocês Você se deparar com essa mesma situação, né? Aí tem esse vídeo aqui no YouTube aqui Pra vocês verem como foi que eu fiz pra resolver o problema Na verdade, foi duas situações que aconteceu aqui, né? Beleza pessoal? Então é o seguinte É... Eu vou mudar a câmera aqui, né? Pra mostrar pra vocês aqui É... O que me aconteceu aqui Beleza pessoal? Então pessoal, como vocês... É... Podem ver Eu estou com essa... Com esse dispositivo aqui, ó Né? Que é aqui da serra circular da Bosch Esse dispositivo aqui, ó Como vocês podem ver É pra quando a máquina estiver funcionando Forçada, né? Esse dispositivo aqui Pula pra fora e desliga a máquina, né? Ou quando ela está em funcionamento irregular, né? É... Pra questão de segurança, né? Aí... O que me aconteceu? Caiu aqui, ó Tem uma porquinha aqui, né? Como vocês podem ver, ó Deixa eu ver aqui Como é aqui Dá pra ver direito Mas aqui, ó Ela tem uma porca, né? Aonde é fixada lá na máquina, né? E a porca Conforme foi usando a máquina Vibrando A porca caiu Né? E eu usei pouco A máquina é nova, né? Mas caiu Não me atentei E eu não consegui achar A... Outra porca, né? Aí essa máquina aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó É a máquina da Bosch, né? Essa aqui é a Bosch, né? É profissional, né? A GTS 254, né? Aí aqui as especificações dela, né? Aí, pessoal Essa peça aqui Que eu... Tô falando pra vocês aqui, ó Ela... Ela entra por baixo E sai aqui nesse buraco, né? É só essa ponta aqui, ó Onde tá o vermelho E aí tem uma porquinha Que você parafusa ela aqui, né? Ela entra Por baixo Aí tem aqui O dispositivo que fica ali, né? Aqui é O liga-desliga, né? Aí vamos entrar aqui, ó Embaixo, né? É aqui em cima ali, ó Tá vendo, ó? Lá, ó Como vocês podem ver aqui, ó Olha lá É ali que ela entra, ó Aí ela fica Complada, ó Aqui dentro, ó Ela fica aqui Nesse lado aqui, ó E aqui É o dispositivo Do liga-desliga, né? Aí você tem que colocar E fechar aqui, ó Então a pecinha aqui, né? Se ela Ela Sair a porca Ela cai aqui dentro Dessa caixinha Aí você tem que Tirar ela todinha Pra poder colocar Essa aqui no lugar Beleza, pessoal? Agora eu vou Agora eu vou falar pra vocês Como que eu fiz Pra resolver A situação aqui Então, pessoal Agora eu vou Falar pra vocês Como foi Que eu tive que fazer Pra resolver Esse problema aqui, ó Como eu já falei aqui, né? Que aqui vai uma porca, né? Aí na Na ponta Pra fixar essa peça Lá Lá embaixo, né? Aí eu fui aqui na Tem bastante porca Aqui guardada Aqui, né? Que eu vou Eu vou guardando, né? Não encontrei Nenhuma Que dê certo aqui Aí eu peguei E saí na cidade Fui em loja de ferrage Fui em eletrônica Fui em outras Lojas que tem aqui Conceituada na cidade E em lugar nenhum Eu consegui encontrar Uma porca Que desse certo aqui Pra mim poder fixar A peça aqui Rodei a cidade toda Que não encontrei Aí pra vocês verem Como é que é, né? Que as marcas, né? Essa aqui é da Bosch, né? Mas a Bosch A Maquita, a Devald E tal Outras marcas Eles desenvolvem Um sistema, né? Umas peças Que Outra nenhuma Dá certo Aí o que que eu vou Ter que fazer? Ou eu teria que Entrar em contato Com a loja Lá da Bosch Pra pedir Somente Uma porca, né? Ou Fazer aqui O que eu vou fazer aqui Que eu vou Fazer uma adaptação, né? Aí fui em outro lugar Também aí Que tem bastante parafuso Guardado Parafuso velho Não encontrei O que eu encontrei Né? Essa porca aqui Que ela é parecida A A daqui mesmo, né? Só que ela não dava aqui Né? Ó Ela não entrava aqui O que que eu fiz? Eu peguei ela Trouxe Peguei o A A broca, né? Que é Da mesma É Do mesmo milímetro Aqui, né? Reabri ela, né? A porca aqui, ó Reabri, né? Para ela entrar aqui, ó Só que ela ficou sem rosca, né? Ó Mas ela entrou aqui, ó Justinha Tá vendo, ó Ela entrou bem firme, ó E não sai fácil, ó Tá vendo, ó Ó Entendeu? Aí, ó Tá até dura para sair aqui, ó Não vai sair Só na chave aqui, ó Não saiu aqui, ó Então A solução que eu tive foi essa, né? Para poder fixar novamente a peça lá Beleza, pessoal? Então A primeira dica que eu queria passar para vocês É essa aqui, né? Dessa porca, né? De fixar Esse dispositivo aqui De segurança aqui, né? Da Serra Circular da Bosch Não encontrei Em lugar nenhum na cidade Entendeu? Então Ela escapou E caiu lá dentro Daquela caixinha Que eu mostrei, né? Então Não tinha como você ter acesso aqui, ó Quando ela disparava, né? Então Eu tive que fazer Essa adaptação Beleza, pessoal? É o seguinte Agora eu vou falar para vocês A outra situação que me aconteceu aqui Com essa Serra Circular Né? Daí eu também já vou aproveitar E falar para vocês aqui Que talvez Talvez pode ter acontecido Com algum de vocês, né? Mas talvez não Mas se vier a acontecer Vocês também já vão ter ciência Do que é que está acontecendo Tanto é Que foi por causa Dessa outra situação Que eu acabei Descobrindo essa aqui, né? Que A máquina desligou, né? Daí esse pino vermelho Que sai Desligou, né? Aí depois Você tem que vir apertar De novo aqui, ó Para acionar O dispositivo, né? Para o motor Funcionar novamente Aí foi quando Eu fui apertar aqui Que ela caiu lá dentro Que tinha caído Aqui a porca Beleza? Então É o seguinte, pessoal É Deixa o joinha Né? Se você não foi inscrito Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo Com os colegas de vocês E comente aí também O que você achou do vídeo E Já aconteceu Ao parecido com vocês Beleza? Então vamos lá Para eu falar A outra situação Que me aconteceu Então, pessoal É A outra situação Que me aconteceu Foi que Quando eu ia cortar Aqui com essa serra circular Né? Ela Começava a ficar pesada Né? Ficava forçando A serra Né? Até queimava A A madeira, né? Aqui ó Você pode ver Aqui Você fazia o corte Né? A madeira queimava Né? Porque forçava demais A máquina Né? Porque essa serra circular Aqui ela é boa Ela tem uma boa rotação Né? Aí começou a acontecer isso Aí a partir disso É... O dispositivo aqui Acionava Né? O dispositivo de segurança Aqui acionava E desligava a máquina Né? Aí eu não sabia O que era Daí eu peguei E comecei a fazer Uma investigação Né? Aí eu percebi Que o pó Né? Da máquina Estava saindo Para frente lá Caindo lá Nos meus pés Né? Sabendo que ela tem Aqui ó Um dispositivo aqui Que é essa caixa Né? Que é para o pó Sair lá na frente Lá, né? Ó E como vocês podem ver Aqui ó A serra circular Fica aqui dentro Né? Ó Você pode ver aqui ó Aí é onde saiu o pó Né? A serra circular Fica aqui dentro Aqui desse dispositivo Aqui ó Aqui ó Né? A serra circular Essa aqui ali Está a base Da serra Né? Então O dispositivo O dispositivo não A Essa Essa Como é que fala? Esse Ó meu Como é que diz É Que pega o pó Né? Que captura o pó Né? Para o pó sair lá Aí eu fui ali Na frente Ali né? Eu percebi Que não estava Saindo pó Aqui né? Aí quando eu olhei Lá dentro Essa caixa aqui Estava toda entupida Com pó de serra E com esses pedaços Aqui de madeira Que você corta Uma madeira fininha Né? Que tira uma rebarba Ela pega E entra ali Do lado da serra circular Né? E estava entrando Aqui dentro E juntando aqui Daí ela não sai Que ela fica Atravessada lá dentro Né? Então ela não estava Saindo em tupio Então a serra circular Ficou travada Ela estava funcionando Forçada Agarrada Né? Foi o que acontecia Que a máquina Ficava pesada Né? Aí você ia cortar Ela fazia muita força Né? Queimava madeira E acabava desligando Né? Então o que eu fiz Eu tirei Essa peça aqui Né? Que é a facinha de tirar Né? É um parafuso aqui Outro parafuso aqui embaixo Aí lá no fundo Lá ó É só encaixado só Vocês podem ver lá É só encaixar De cima e embaixo Aí tirei Essa peça aí Fiz a limpagem Né? Aí voltou A funcionar de novo Normal E aí caiu Essa molinha aqui Ó Né? Na hora que eu estava Tirando esse dispositivo Caiu essa molinha Que até agora Também não sei Da onde é Para que que serve Né? Mas até onde eu cheguei Aqui não é nada De muito importante Né? Então daí Pessoal Acabou resolvendo A situação Daí eu vou mostrar Uma outra situação Para vocês aqui Ó A partir Dessa situação Que a caixa ali Encheu de pó Quando você ia Regular a serra Aqui ó Mostrar para vocês Aqui ó Aqui Ali está a serra Né? Então quando eu ia Fazer a regulagem Da serra Aqui ó Né? Para cima Até que ia Até que ia bem Né? Ó Ali está subindo A serra Né? E ela rodando Bem Só que quando eu ia Voltar a serra Né? Que eu ia Terminava de usar Ó Que eu ia Rebaixar a serra Né? Para guardar ela Essa manivela Aqui não descia Ela ficava Pesada Travava E a serra Aqui não descia O suficiente Né? Aí depois Que eu tirei O pó de serra Lá ó Para vocês ver Como é que ficou Macio ó Ela desce Até o último Ó Como você pode Ver aqui ó Ó Entendeu? Então pessoal Só antes de Terminar o vídeo Aqui ó Só falando Para vocês aqui Que eu tive Que colocar Aqui uma Deu um pingo Aqui de cola Rápida Aqui né? Para firmar Aqui né? A peça Porque aqui Dentro Aqui ó Onde fica O dispositivo Aqui Que eu mostrei Lá do outro lado É bem chato Para você mexer Né? Então para não correr O risco De Dessa porca Sair de novo E eu ter que Abrir de novo Né? Então eu coloquei Ali um pingo De cola Porque é bem chato Para você mexer Aí dentro Aí Ok? Então pessoal Finalizando Aqui agora O vídeo Né? Aí fazendo Aqui um resumo Para vocês Né? Aí eu vou Estar Colocando Aqui É Num vídeo Aqui De eu cortando Ela Depois que eu Terminei De fazer Aqui a manutenção Nela Né? Que eu limpei Ali o Coletor Para que ela Eu não estava Lembrando O coletor De pó Né? Aí mostrar Ela funcionando E mostrar Lá a ponta Onde sai o pó Para vocês Verem Como é Que está Saindo Lá Agora Entendeu? Porque Ferramenta É que nem A gente Também A gente De vez De quando Tem que Dar Um Grau Né? Porque Senão A gente Não Aguenta Né? Tem que Dar Uma Aliviada Tem que Dar Descansada E tal E a Máquina É a Mema Coisa Né? Tchau 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 Eu só vou mostrar para vocês aqui Olha como é que ela estava cortando Com dificuldade E eu tinha que fazer força E desgastando a máquina Entendeu Olha para vocês verem agora como é que ficou O corte Ficou lisinho, limpinho Parece que foi passado na plana Vocês podem ver Coisa linda mesmo Então é isso aí Compartilhe o vídeo Deixa o comentário que você achou do vídeo Até o próximo vídeo Com mais algumas dicas sobre ferramenta Valeu, abraço Até o próximo vídeo